Música Primeiro dia da novena de Santo Antônio, cujo tema, a admirável fé de Santo Antônio. Iniciamos então com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração inicial para este dia da novena. Amadíssimo Protetor Santo Antônio, eis-me aqui a teus pés, plenamente confiando em vossa poderosa intercessão. Olhai-me com aquele espírito de doce e eterna compaixão com que olhavas aos pobres. Pobre sou eu, santo meu, vejo-me cheio de misérias. A vida para mim é contínua luta, pão de felicidade, de alegria, de saúde e de paz. De virtude, quanto me faz falta a tua amorosa proteção. Ouvi-me, vos peço humildemente, para que vosso nome de tal maturgo seja novamente glorificado. Creio em vosso poder, em vossa bondade. Amo vosso coração de Pai e bendigo a nosso Senhor, que te fez grande na terra e no céu. Amém. Ó astro de Espanha, pérola de pobreza, Antônio, pai da ciência, exemplo de pureza, luz da Itália, doutor da verdade, sol de pádua, resplandecente em sinais de claridade. Amém. Rogai por nós, Antônio Beatíssimo, para que por sua intercessão alcancemos as alegrias da vida eterna. Amém. Neste primeiro dia da nossa novena, vamos rezar com Santo Antônio, a admirável fé de Santo Antônio. A vida do santo tal maturgo é uma contínua pregação da fé cristã. Por ela, muito jovem, ansiava derramar seu sangue à vista dos mártires franciscanos de Marrocos. Por ela, se entrega completamente a Deus em vida e perfeitíssima de evangelização. Que foi pasma do mundo, rica em talentos e maravilhas. Que vida de fé é a minha. E eu convido a si, meu irmão, minha irmã, que neste primeiro dia da novena, possamos então elevar os nossos pensamentos e o nosso pedido a este grande santo. E pedindo esta virtude que hoje estamos a rezar neste primeiro dia, a fé, a admirável fé de Santo Antônio. Que ele possa interceder por nós junto a Deus. E assim, nós também rezamos neste dia da primeira novena, o primeiro dia da nossa novena. Vamos rezar três glórias ao Pai e depois vamos rezar o responsório de Santo Antônio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos então agora rezar o responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no àqueles que o viram e digam-no aos paduanos. Recupera-se o perdido, pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. E agora, encerramos este nosso primeiro dia com a oração final. E depois, acolha a bênção do Senhor para a tua caminhada de fé. Alegre Senhor, a vossa igreja devota a humilde oração do glorioso Santo Antônio, vosso servo, para que sejamos sempre socorridos nesta vida com os auxílios da graça e mereçamos conseguir depois as alegrias eternas da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora receber a bênção do Senhor, para que essa bênção entre na sua vida, na sua casa, e que você hoje possa vivenciar com alegria este nosso primeiro dia da novena. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre vós e sobre vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós.